Muito bem, a reportagem do blog de Assis Romário e da web Rádio Tato Norte fala aqui diretamente da Câmara Municipal de Beto Norte onde acabou de acontecer aqui uma reunião na luta dos trabalhadores contra essa reforma da presidência do governo Bolsonaro Bolsonaro e essa audiência pública lutou, entre outras unidades, com o Doriel Barro deputado estadual aqui dentro do nosso estado do Pez Azul Doriel, mais uma vez aqui em Tato Norte mais uma vez aqui nas causas do trabalhador e faço um resumo aí nessa audiência pública que você coloca essa reforma da presidência Bolsonaro Mais uma vez aqui, eu quero agradecer a oportunidade e vim hoje participar aqui da audiência pública realizada aqui na Câmara dos Vereadores para debater esse tema da previdência social que é um tema hoje muito forte no Brasil inteiro nós não aceitamos essa proposta que está aí apresentada pelo governo Bolsonaro que tira direito dos mais pobres, dos trabalhadores, do campo, da cidade uma proposta realmente que não interessa ao povo brasileiro interessa ao grande capital, ao mercado porque essa economia que o governo quer fazer não é para investir em serviço de educação é uma economia para pagar a língua externa ou seja, para pagar os banqueiros é por isso que nós não aceitamos que o governo quebre os municípios porque a maioria dos recursos do movimento da economia do município daqui de Pedrolândia e municípios daqui do estado de Pernambuco e do Nordeste é da aposentadoria rural é por isso que nós estamos andando no estado de Pernambuco inteiro denunciando, chamando a população para se mobilizar para que a gente possa juntos derrotar essa proposta é cobrar dos deputados federais é cobrar dos vereadores, dos prefeitos porque foram no município e esses deputados federais tiveram votos e, portanto, são eles que vão votar por isso que eu sou eu como presidente da comissão nós estamos aí acompanhados, trabalhando para que realmente essa reforma não seja aprovada É a hora do povo saber quem é que está ao lado do povo? Sem dúvida acho que esse é o momento que a população precisa saber se o deputado realmente que ele propôs está do lado dele e esse é o momento para saber se o deputado está do lado do povo está do lado dos banqueiros, está do lado do governo por isso que nós estamos andando no estado para alertar a população e dizer ao eleitor lembre em quem você votou mande o WhatsApp, o WhatsApp, o pobre do vereador enfim, esse é o momento de mobilização e aqui da mesma volta que nós derrotamos a reforma do Bolsonaro aliás, a reforma do Temer a gente consiga também agora derrotar essa reforma do Bolsonaro que é nociva a todos os trabalhadores do Brasil vai encerrar, eu sei que você está agachado aqui já vai para outros segmentos o balanço que o Daniel faz como depois do setor da cadeira o deputado foi alto por um ano mas no próximo ano de um ano aí com a cadeira do governo como o deputado, o trabalho que você faz nesse próximo ano de um ano? Ele já está praticamente naquele ano começou em fevereiro estamos há alguns meses e durante esse período nós temos feito um trabalho da Assembleia Legislativa de defesa da classe trabalhadora da agricultura familiar dos quilombolas, dos assentados dos indígenas e da população mais pobre do nosso estado a agricultura familiar que não precisa ter investimento no governo federal, do governo estadual nós estamos precisando trabalhar no sentido e fortalecer essa questão do trabalho familiar eu fui eleito pelos trabalhadores para estar lá na Assembleia defendendo esse segmento defendendo o campo, defendendo a agricultura defendendo os trabalhadores o campo da cidade, evidentemente e estou buscando fazer isso na Assembleia Legislativa apresentando os projetos de leis que realmente possam ajudar o nosso povo uma avaliação positiva estamos chegando e estamos buscando realmente lá representar a altura daquilo que o nosso povo merece e espero corresponder à expectativa com 66.990 votos que eu recebi aqui do estado para o Partido Trabalhador já tem a comparação com o Deputado de 2020 estamos ainda em fase de arco começando os municípios levantando os nomes, as lideranças que vão estar colocadas para esse projeto no próximo ano mas eu tenho certeza que o Partido vai ter nomes para disputar espaço nas câmaras de vereadores disputar vice-prefeituras vamos disputar prefeituras eu acho que o PT tem todas as condições aqui, para do lado, está o grupo de municípios aqui ainda está em diálogo a maioria do PC mas não tenho dúvida que o PT vai chegar muito forte em torneio em mim para eleger uma grande bancada de vereadores e eleger também um crescente número de prefeitos que nós temos hoje temos cinco prefeitos aliás, sete prefeitos vamos com certeza aumentar essa bancada e aumentar o número de prefeitos eleitos no Partido Trabalhador valeu valeu a reportagem de nós do senhor Ramalho foi a professora do deputado senador Gabriel Barros depois dessa audiência pública aqui no nosso posto de jornada e também a gente fez uma avaliação dos poucos meses à frente da Aleve então vou com a cadeira aí para dar essa olhada aqui para o senhor Ramalho vai reportar de nós do senhor Ramalho do Leve a direção não não